Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma dedução para a fórmula que nos permite calcular o volume de um tronco de bases paralelas uma vez que a gente conheça a área da base maior, B, a área da base menor, B e a altura do tronco. Muito bem, um tronco de bases paralelas pode ser originado a partir de uma pirâmide grande da qual se destacou aqui o seu topo, digamos assim, não é? Então você tem aqui o tronco quando a gente faz um corte aqui paralelo à base de uma pirâmide você tira a pirâmidezinha de cima, o que sobra embaixo é o tronco de pirâmide eu estou usando aqui uma pirâmide de base triangular, mas esse raciocínio é análogo para qualquer tipo de pirâmide e consequentemente para qualquer tipo de tronco contanto que tenha as bases paralelas, ok? Vamos começar, como que a gente vai calcular o volume do tronco? Muito simples, não é? A gente vai pegar a pirâmide grande e destacar, tirar a pirâmidezinha pequena Então como que é o volume de uma pirâmide? A pirâmide grande vai ser o que? A área da base vezes a altura sobre 3, não é isso? Um terço da área da base vezes a altura Então a pirâmide grande tem base medindo aqui B, tá certo? E a altura H, e o volume é base vezes a altura sobre 3 Então a gente destaca, a gente tira, a gente subtrai o volume da pirâmidezinha pequena Aqui ó, ela tem base Bzinho e a altura Hzinho Então você tem Bzinho e Hzinho sobre 3 A gente vai tirar, subtrair Quando a gente faz o volume da pirâmide grande Menos o volume da pirâmidezinha pequenininha Que é semelhante a ela, diga-se de passagem Quando a gente faz a sua subtração, a gente calcula o volume do tronco, tá certo? Só que a gente quer a fórmula do volume do tronco em função de Bzão, Bzinho e HT HT é a altura do tronco Então vamos pensar um pouco mais sobre Hzão, Hzinho e HT HT é a altura do tronco, ok? A Bzão está para Bzinho, ou seja, a área da base aqui, maior Está para a área da base menor, tá certo? Assim como o Hzão está para o Hzinho, só que ao quadrado Porque Bzão e Bzinho são áreas e Hzão e Hzinho são comprimentos de segmento, né? Aqui o Hzão corresponde à altura da pirâmide grande E o Hzinho à altura da pirâmide pequena que a gente está destacando, né? Como essas pirâmides são semelhantes Então a base maior está para a base menor Assim como a altura maior está para a altura menor Só que ao quadrado Tem que colocar ao quadrado aqui Porque aqui a gente está comparando áreas E aqui medidas lineares, tá bom? Então tirando a raiz quadrada Você encontra Hzão sobre Hzinho Igual a raiz de Bzão sobre a raiz de Bzinho Agora olha o que eu vou fazer Aqui tem um truque muito interessante, tá bom? A gente vai subtrair um de um lado e do outro O 1 que a gente vai subtrair aqui Vai ser Hzinho sobre Hzinho Então vai ficar Hzão menos Hzinho sobre Hzinho Está certo? Estou subtraindo 1 aqui Só que H dividido por H é 1, né? Então imagina uma fração aqui, tá bom? Hzão sobre Hzinho menos 1 Só que o 1 eu vou escrever como Hzinho sobre Hzinho Então repete o denominador que é Hzinho E subtraia Hzão menos Hzinho no numerador Aqui do outro lado eu fiz a mesma coisa Subtraí 1 também Só que o 1 que eu subtraí aqui Eu escrevi como raiz de Bzinho sobre raiz de Bzinho Todo número dividido por ele mesmo é 1 Então eu posso fazer isso, certo? Então subtrair um de um lado e um do outro A igualdade se mantém Para que eu fiz isso? Para que aparecesse aqui Hzão menos Hzinho Hzão menos Hzinho vai ser Ht A altura do tronco Então troquei aqui Ht O restante eu repeti O que eu fiz agora? Eu passei esse Hzinho multiplicando Ele ficou multiplicando aqui esse numerador Mas o que eu queria isolar era o Hzinho Então eu vou passar esse raiz de B aqui multiplicando O Ht está aqui ele E essa expressão que multiplicava o H Passou dividindo a expressão que você tinha na esquerda aqui Que agora passou a figurar na direita sem problema Então o Hzinho é isso É a altura do tronco Vezes a raiz quadrada da área da base menor Tudo isso sobre Raiz quadrada da área da base maior Menos raiz quadrada da área da base menor Então a gente já poderia substituir bem aqui o Hzinho Só que eu não vou fazer isso agora não Quero que a fórmula fique bem bonitinha Então vamos dar um trato ainda aqui nessa expressão Tem esse 3 aqui Dividindo aqui Então a gente vai passar para o outro lado multiplicando Vamos ficar com 3 vezes o volume do tronco Igual Bzão Hzão menos Bzinho Hzinho Agora vamos dividir todo mundo por Hzinho Então esse cara dividido por Hzinho cancela O Hzinho sobra só o Bzinho Esse cara dividido por Hzinho fica desse jeito aqui E aqui 3VT dividido por Hzinho É o que eu escrevi aqui O Hzão sobre o Hzinho A gente já viu daqui É raiz de Bzão sobre raiz de Bzinho Substituir Agora eu vou adicionar aqui Imagina que o denominador aqui é 1 O denominador comum vai ser raiz de B Então na regra do divide pelo de baixo Multiplica pelo de cima Aqui a gente vai ficar com o seguinte Raiz de B dividido por 1 Que é o denominador desse Raiz de B Vezes B Vai ficar desse formato aqui Tá bom? E a gente vai manipulando mais a expressão Quero que no final fique bem legal O que a gente vai fazer agora? Vejamos Esse H Eu vou passar multiplicando bem aqui, certo? Só que agora eu já vou substituir pelo seu valor Lembra? O Hzinho, né? Que é esse H aqui É isso tudo aqui, tá? Então eu vou substituir bem aqui, ó Veja Isso aqui, ó Troquei bem aqui Foi esse H que passou multiplicando, tá bom? E eu já coloquei no lugar dele essa expressãozinha aqui Beleza Com o que a gente vai ficar? Bom Esse fator tem em cima e tem embaixo A gente pode cancelar Na próxima linha eu já vou omitir Em cima sobrou só o quê? O HT Vezes esse cara aqui Isto aqui E embaixo Esse denominador aqui Raiz de Bzão Menos raiz de Bzinho Pronto O que a gente vai fazer agora? Procedimento padrão Que é multiplicar pelo conjugado do denominador Em cima e embaixo A gente pode fazer isso A gente está multiplicando, na verdade, por 1 Isso serve para que aqui embaixo Fica aparecendo o quê? O produto da soma Pela diferença de dois valores, né? E vai dar o quadrado de um Menos o quadrado do outro E a gente vai sumir com as raízes embaixo Em cima a gente vai distribuir mesmo Esse cara com esse O raiz de B com raiz de B Dá B Aí B com B B ao quadrado Estou falando do Bzão aqui Agora esse com esse, né? Distribuindo Vai ter Bzão Raiz quadrada de Bzão Bzinho Está aqui Esse com esse Vai ser menos Bzinho Raiz quadrada de Bzão Bzinho Está aqui Esse com esse Vai dar menos Bzinho A raiz de Bzinho Vezes a raiz de Bzinho Dá B Bzinho Só que vai ter esse outro Bzinho aqui Então vai ficar Menos Bzinho ao quadrado Embaixo, como eu falei O quadrado do primeiro Menos o quadrado do segundo Porque é o produto da soma Pela diferença Esse cara ao quadrado Fica só B E esse cara ao quadrado Fica só B Só que aqui é o B grande E aqui é o B pequeno, né? E daí? Vamos continuar organizando as coisas Aqui eu tenho Bzão ao quadrado Menos Bzinho ao quadrado Então é uma diferença de quadrado, certo? Posso fatorar esse cara Junto com esse eu posso fatorar, né? Fica Bzão mais Bzinho Bzão menos Bzinho, né? Uma diferença de quadrados Produto da soma Pela diferença Aqui eu vou colocar Raiz de Bzão Bzinho Em evidência Então desse camarada aqui Vai vir Bzão E desse aqui Vem menos Bzinho E agora Está quase chegando no fim Coloquei Bzão menos Bzinho Que aparecia aqui Fator comum Em evidência Então desse aqui Coloquei esse cara em evidência Vai vir Bzão mais Bzinho E desse aqui Coloquei Bzão menos Bzinho Em evidência Vai vir a raiz quadrada De Bzão Bzinho Está bem aqui Pronto Agora esse cara aqui Está repetido em cima e embaixo A gente pode cancelar É claro que não é igual a zero Está certo? Bzão é maior do que Bzinho Então Bzão menos Bzinho Não dá zero A gente pode cancelar aqui Sobra só o quê? 3VT Igual HT Que multiplica essa expressão aqui Que eu já escrevi Mudando a ordem das parcelas Escrevi esse aqui primeiro Esse aqui depois E esse aqui por último Aí o 3 a gente passa dividindo E a gente encontra a fórmula clássica Para o volume do tronco De pirâmide De bases paralelas Como é que é o volume do tronco? É 1 terço Da altura do tronco Que multiplica Aí você tem aqui A área da base maior Mais a área da base menor Mais a raiz quadrada Do produto da base maior Pela base menor Das áreas aqui Então a gente pode entender assim O volume do tronco É 1 terço Da altura do tronco Que multiplica A soma Da base maior Com a base menor E ainda Somando aqui Com a média Geométrica Da base maior E da base menor Essa formulazinha Clássica aqui A gente vai utilizar Para resolver uma questão do IME Em breve Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um abraço E até a próxima Tchau Tchau